O amor que o libertou e ao terceiro dia a promessa se construiu E logo depois ao céu subiu Uma viagem majestosa ele começou Foi passando pelos mundos que ele mesmo criou Foi saudável por ele, foi saudável por ele Foi uma guerra, porta, 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 porta Saí se vencedor, chegando a vida sem pai E depois de levar uma festa preparada Ele diz Deus, Deus não posso celebrar E me falta um pouco mais Muitos filhos tão feitos estão longe do andar E comigo a mesa necessitam estar E ainda falta você se enfeitar E ainda falta você ou aceitar Não, não, não E aí Deus, Deus, Deus E agora, prova o céu Eu sou o céu Eu sou o céu Eu sou o céu E eu sou o céu E eu sou o céu Amém. Amém.